A gente estava falando da questão da turbulência. Uma coisa que eu queria te perguntar naquele momento que eu esqueci. Depois a gente fala da questão do site. E depois do aviões de música. Mas assim, falando da turbulência... Tem vezes, Lito, que a turbulência é desgraçada. E eu sempre desconfio que o comissário de bordo que está falando com a gente está passando uma calma que ele não está no coração dele. Ele realmente está calmo naquele momento. Porque também quando passa filme de acidente aéreo, os comissários estão muito calmos quando eles começam. Daqui a pouco eles falam... Eles praticamente dizem, vamos todos morrer. Eu peço que vocês orem e esperem que todos nos encontremos no céu. É de uma tranquilidade absurda o negócio. Não há motivo para se preocupar em turbulência? Turbulência, não. Não. Existem dois tipos... Na verdade, existem quatro tipos de turbulência. A que machuca é a moderada e a severa. Essas podem te machucar. E entre os tipos que existem, existe uma que é terrível. Que é a turbulência de céu claro. Ou a turbulência gerada por outro avião. Essa é a pior de todas. Como ser gerada por outro avião? Tipo, um avião está indo e tem um outro avião atrás que entra na esteira de turbulência. Já viu um navio navegando no oceano? Não fica aquela borbulha atrás e a marola? Sim, sim, sim. Então o avião também faz a mesma coisa. Então o avião voar naquela marola é extremamente perigoso. Entendi. Então esse é o tipo mais perigoso de turbulência. O outro é a turbulência de céu claro. Porque essas turbulências que a gente pega normalmente em voo, já é a mais tranquilinha que tem. Ela está sendo prevista, aparece no radar do piloto. Ele está sempre desviando. Ah, aparece no radar? Aparece no radar. Então esses desvios que se você acompanhar pelo mapa durante o voo, que agora também tem isso, além de você estar 900 por hora, você ainda consegue ver onde você está no mapinha, numa TV atrás do seu assento. Então essa é tranquila. O cara está desviando, está balançando, porque tem que balançar mesmo. Faz parte do voo. Agora quando pega a de céu claro, a de céu claro não aparece no radar. Então você está linda e bonita. E aí é essas que a pessoa bate cabeça no teto ou não. Havia uma funda de vez, mas ela não é, não existe acidentes comprovados na aviação causados por isso. Existiu no passado, mas muito perto do solo, que são a tal das microbursts, que são umas nuvens de tempestade que tem ventos descendentes muito fortes. E aí no passado se entrava nisso porque não tinha como se prever. Isso acontece muito rápido, principalmente nos Estados Unidos, onde tem furacão, tem essas coisas todas. Mas hoje em dia, a tecnologia avança, então os computadores do avião já identificam esse tipo de fenômeno. E aí o cara tem 30 segundos para sair disso, entendeu? E aí basta sair mesmo dessa roça? Isso, existe um procedimento que o piloto faz, sabe? Nariz para cima, potência máxima, 15 graus, deixa o avião do jeito que está e sai. Até o alarme parar de apitar. Parou de apitar, você se livrou. Assim, isso é uma operação normal. Aí no dia seguinte vai sair no jornal ou nos grandes portais assim, pânico a bordo, o avião arremete em Congonhas, blá 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 blá. Aí todo mundo fica com medo, mas é um negócio normal de fazer. Às vezes porque o jornalista estava dentro do voo, se assustou pra caramba, resolve escrever uma matéria. Pode ser. Pode ser. Com o que o... O cara que está dentro do avião. Sou do avião. Estou voando de BH para Belém. Com o que eu devo me preocupar? Eu sou só um passageiro. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Para quem tem terror de voar, qual é a melhor maneira desse cara se tranquilizar sabendo que ele fez o que ele poderia ter feito para não dar problema nenhum? Então, duas coisas para ele se preocupar. Um, se a comida a bordo não está estragada. Que comida? O amendoim. Que comida? Antigamente dava comida para a gente. Hoje em dia não tem nem uma barrinha de cereal, já abandonaram. Segunda coisa, mantenha o cinto afivelado. Só. Ele vai chegar do mesmo jeito no destino que ele entrou. Porque eu costumo falar assim, tu já viu um avião se machucar em turbulência? Não, mas passageiro se machuca. Sabe por quê? Porque fica em pé no avião, conversando no corredor, ou fica lá esperando o banheiro de vaga. Já aconteceu comigo isso, Lito, de turbulência pegando e eu dando um cagão. Ondeceu isso? E aí a pessoa batia e falava, senhor, tem que ir para o assento. Eu falava, mas que assento, querido? Eu estou num processo aqui. O que eu faço, cara? Tenho uma dica para você, para quem está assistindo a gente aí, a respeito disso, da turbulência. Muita gente fica sem ir no banheiro, cara. E vai morrer ali no assento. Não tem problema ir no banheiro se tiver realmente necessitado na hora da turbulência. Porque a turbulência em si, ela é menos grave do que uns ônibus que andam por aí pulando lombada e o cara... Você não consegue se equilibrar num ônibus? Eu entendo. Então você consegue se equilibrar num avião balançando. Claro, mas e se a luzinha começa a dizer para prender o cinto? Então. E a aeromoça começa a falar, senta, senhor, senta, senhor. Então, se a luzinha está acesa, você não deve ir ao banheiro. Se você não conseguir aguentar, ou se você já está lá no processo, já baixou a calça, está sentado, todo banheiro tem alça para você se segurar. Então tem que torcer para o negócio não voltar. Esse é o problema. E segurar na alça. Mas não precisa voltar sem a calça para o assento, né? Eu vi outro dia... Cara, realmente assim... A gente... Tem gente que superestima e tem gente que subestima as turbulências, né? Sim, sim. Porque tem gente que superestima... E são esses que se machucam, os que subestimam. Os subestimam. Eu vi outro dia a história de uma senhora traumatiza o crâniano. Por quê? Porque começou a chacoalhar, a mulher bateu com a cabeça lá em cima. Ficou o traumatismo crâniano por causa disso. A inércia. O avião, ele está sustentado no ar. Você pega um ar turbulento, você não sabe se o avião vai ser jogado para cima ou para baixo. Tanto faz. É turbulência do mesmo jeito. E você vai ficar no estado que estava. Ou vai bater no teto ou vai bater no chão. As duas formas podem quebrar algum osso seu. Quem mais se machuca em turbulência são os funcionários. Os comissários de bordo. Que tem que estar ali. Porque faz parte do risco da profissão se machucar, infelizmente.